Em Araguaína, cerca de 2 mil alunos da rede pública municipal, estadual e particular e outras instituições irão participar do tradicional desfile do dia 7 de setembro. Desses alunos, 500 são do Colégio Militar. Neste ano, o desfile terá início na Praça das Bandeiras, percorrerá a Cônego João Lima, seguindo a Rua 2 de Julho e finalizando no Parque Simba. Nós fizemos uma ampla programação para acontecer no 7 de setembro. Um diferencial esse ano é a mudança do percurso, até por uma questão de comodidade e também de nós termos um público mais próximo, o evento vai acontecer na Avenida 2 de Julho, ali no início do bairro São João. Nós temos um lado da avenida que tem sombra a manhã inteira, e esse ano nós também vamos colocar aqui bancadas para que a população tenha mais comodidade para assistir o 7 de setembro. Vamos ter a participação efetiva das escolas da rede municipal, algumas entidades, ONGs e também o desfile do Colégio Militar. E a grande diferença esse ano é que nós vamos contar a história da região norte do Brasil, e focando em específico Alto Cantins e em Araguaína. Por qual motivo que foi feita essa mudança de local? Primeiro pensando no bem-estar das pessoas que assistem e também nas crianças que participam, porque nós temos crianças, principalmente na rede municipal, com idade entre 6, 7, 8, 9 anos, muito pequenas. E segundo a questão do trânsito na Avenida Filadélfia. Nesses dois últimos anos o trânsito ficou muito intenso e seria muito difícil criar uma logística para desviar o trânsito de vários caminhões que passam por ali, principalmente na hora da manhã. Mais uma vez faz aí o convite para a população estar participando. Então convidamos a todas as pessoas, os moradores de Araguaína, para prestigiar o desfile de 7 de setembro, principalmente porque nós vamos ter crianças lá e jovens também apresentando o civismo e o patriotismo que todos eles têm e que isso contamina, contagia as pessoas. E o mais belo de tudo no 7 de setembro não é só ver o desfile, o mais belo de tudo é acreditar que muitas pessoas enxergam no civismo o crescimento de um país. Então a gente reforça o convite para que todos participem no dia 7 na Avenida 2 de julho, a partir das sete e meia da manhã.